No último episódio de Rogue Legacy, o ritmo deu uma significativa melhorada aqui, então vamos ver... Não é exatamente ideal aqui... Não, eu ainda não vou usar Mago, eu não sinto que eu tenho, tipo, MP suficiente para fazer isso. Ok? Não consegue ver em 3D. O que raios isso significa nisso aqui, eu não tenho a menor ideia. Oh, se move mais rápido! Ok, eu já sei exatamente quem usar. Vejamos, o que fazer aqui? Quer saber? Melhorar o Mago. Oh, e o que eu ganho com isso? Mineiro. Oh não, eu estou sendo perseguido, mesmo depois de não conseguir continuar o jogo. Mas, ok, tudo bem. Mais uma classe liberada. Bom para conseguir dinheiro, quer saber? Meu, que ótimo. Oh, diminui a quantidade. Ah, isso é legal, mas... Provavelmente não é super ideal. Ah, vamos continuar aumentando a quantidade de peso que eu posso carregar. E vamos... Aumentar a quantidade de ouro que a gente ganha. Ok, tudo bem, eu acho que isso aqui é ótimo. Uou! O filtro? Ah, isso provavelmente tem alguma coisa a ver com os genes do personagem. Ok, isso... Mais um vampirismo. Yeah, ok, absolutamente vou utilizar isso aqui. Eu sei que isso diminui a quantidade de dano que eu estava fazendo, mas obviamente isso é algo maior. É melhor. Ok, mais 10, mais 15. Hum... Pesado demais. Pesado demais. Pesado demais. Ok, tudo bem. O importante... Meu, isso aqui fica tão feio com tudo desse jeito, mas paciência. Não há muito o que eu posso fazer sobre isso e as runas. Não, não quero dar todo o meu dinheiro. Ok, quer saber? Deixa eu corrigir isso aqui. Deixa eu comprar e eu vou simplesmente equipar as coisas corretas ali cuidadosamente. Yeah, yeah. Gastar todo o dinheiro, evidentemente, a coisa correta se fazer e todo o dinheiro foi gasto, mas... Ok, tá certo. Tudo bem. Eu acho que tudo está equipado exatamente como deveria estar equipado. E, honestamente, eu não me lembro o que acontece quando você... Hum... Excede a quantidade de peso ou se o jogo sequer deixa. Ei, o primeiro chefe ainda se classifica como derrotado ali. Tá aí algo interessante, sem dúvida alguma. Quer saber? Dá pra você enfrentar ele de novo pra conseguir mais dinheiro ou não? Tá aí algo que me enche de dúvidas e eu estou animado para tentar descobrir o dinheiro de outro. Ó, meu, simplesmente ter a velocidade extra aqui é algo tão bom pra seguir em frente, mas... E é, o filtro aqui... O filtro aqui é extremamente ruim, no entanto. Extremamente ruim. De tal maneira que, tipo, obstrui, mais ou menos, a sua visão. Simplesmente, a completa falta de contraste. Ok? Então... É, beleza. Simplesmente conseguir quatro ali extras de tudo é algo tremendo em termos de quantidade de vida. O que permite que a gente jogue de uma maneira um pouquinho mais idiota como consequência aí. Honestamente, sempre aprovo jogar potencialmente feito um idiota. Como todo mundo já sabe de assistir eu jogar aqui. O que é isso? Ok. Oh! Ok, eu encontrei uma bússola. O que isso significa? Não tenho a menor ideia, mas eu, sem dúvida alguma, achei o chefe, achei uma capa e achei mais dinheiro. Ahn... Oh, não dá mais pra gente entrar aqui. Fascinante. Eu vagamente me lembrava que você tinha que derrotar todo mundo primeiro, mas nada, não. Eu estava completa... O que que é isso? Uou, chuva. Sério? Ok. MacRib. Ok. Você lembra coisas com extrema claridade? Quer saber? Isso aqui pode ser realmente bom, sem dúvida alguma? Vertigem. Eu acho que isso aqui é a pior ideia que eu tive em bastante tempo, mas tudo bem. Tem algo que eu posso melhorar aqui? Ou isso já foi demais? Eu acho que... Yeah. Não tenho dinheiro suficiente pra... Oh, não! Ok. Isso era óbvio que seria desse jeito. Isso é injogável. Isso é injogável. Isto é injogável. Isso não é possível de se jogar. Quer dizer, absolutamente é jogável. Mas só porque é não significa que eu estou disposto a lidar com isso aqui. Isso é confuso demais. Eu percebi que eu estou causando dano quando eu encosto no inimigo. O que é algo interessante, sem dúvida alguma. Oh, meu Deus. Isso foi algo, sem dúvida alguma. Ok. Rei Bárbaro. Miner... Uh! Ok. Vamos em frente. Conseguir mais dinheiro. Ok. Mas pelo menos agora eu tenho a capacidade de conseguir algo mais pesado. Ok? Vampirismo bom, sem dúvida alguma. Meu, a minha armadura ali estava... Eu equipei coisas. Eu desequipei coisas. Oh, e eu só estou diminuindo cada vez mais a quantidade de vida que eu tenho. Ok. Eu acho que isso é, sei lá, um pouquinho demais. Não é uma boa ideia fazer tudo do jeito que eu estou fazendo. Yeah. Ok. Oh, simplesmente... Ah, quer saber, vamos equipar isso. Isso está bom. 60 de vida realmente não está, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. E eu acho que utilizar armadura vampírica inteira é uma péssima ideia. Sabe por que isso aqui é uma ideia extra péssima? Porque isso não te ajuda em chefes. Ok. Está aí algo importante de se ter em mente. Ok, quer saber? Minero simplesmente, tipo... Eu não sei se é uma boa ideia ou não. Provavelmente não, se você estiver tentando progredir no jogo e derrotar chefes e etc. Mas... Tudo bem enquanto isso. Meu, eu simplesmente não estava preparado pra aquele absoluto spam de ossos que foi jogado na minha direção ali. Tipo, quem estaria? Quem estaria preparado para lidar com esse tipo de coisa? Eu certamente não estaria de modo algum. Como vocês puderam perceber pelo que tinha acontecido, né? Pelo que tinha acontecido ali, mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Ops! Vamos seguir em frente. Conseguir a maior quantidade possível de ouro aqui no castelo e depois ir para a floresta aqui. Mas somente, eu realmente não durei muito da última vez que eu fui na floresta no último episódio. Mas tudo bem. Ok. Ah! Meu, estava todo preparado. Ok. E é, igual eu tinha dito. Ahn... Vampirismo é bom. Realmente bom. Excelente, etc. Mas... Ahn... Pode dar errado. Bem... Bem rápido. Com o mínimo erro possível que você pode cometer. Honestamente. Essa sala especificamente aqui é tão irritante. Que chega a ser algo incrível. Simplesmente arriscado demais. Na maioria das vezes. Porque simplesmente o mínimo tropeço resulta nisso. Uau, ok. Quer saber? Deixa eu alterar o que eu tenho ali. Porque... Yeah. Ok. Knave, Knave. Archmage. Ahn... Não. Velocidade extra. Vamos seguir em frente. Ataques críticos. Bom, sem dúvida alguma. Mas... Uma arrumada naquilo. Sem dúvida alguma. Ahn... Yeah. Vamos fazer um upgrade. Ok. Classe aumentada. Eu nem li. O que estava sendo dito ali. Mas... Uh... Provavelmente deve ter alguma maneira de você aumentar a quantidade de... De recuperação que o frango te dá. O que é bom. Sem dúvida alguma. Ahn... Aumentar dano ali. Vamos simplesmente aumentar a quantidade de vida que a gente tem. Pra falar a verdade. Cada aumento de vida é um aumento significativo. Ahn... Yeah. Vamos... Peraí. Oh, yeah. Você não pode nem equipar nada ali se estiver... Excessivamente pesado. Ahn... Vamos simplesmente equipar isso aqui. E com isso eu posso equipar... Essa espada... Não, não posso. Pesada demais. Hum. Ok. Tudo bem. Sem nenhum tipo de propriedade passiva de vampirismo. Eu acho que é melhor depender disso com a classe específica. Porque caso contrário, isso vai fazer a situação ficar realmente ruim pra gente. Realmente rápido. E... E obviamente... Eu não quero isso. Uh... Diz a pessoa imediatamente levando pancada. E é ok. Simplesmente utilizar a classe Nave. E não equipar nenhum... Dos equipamentos ali. Eu acho que é bom. Pode ser que tenha algum momento nesse jogo... Dependendo da sua situação... Que... Hum... Que valha a pena fazer... Uh... Tipo de coisa ali. Mas tudo bem. Proposto, tem uma impressão minha... Tipo, tem partes do... Eu não tenho a menor ideia. Ah... Uh... Ok. Eu acho que eu posso simplesmente... Uh... Manter todo o dinheiro... Aqui. Antes de entrar no castelo. Porque eu consegui aquilo. Quer saber? Isso é algo ótimo de se encontrar. Yeah... Parece que eu tô encontrando mais coisas aqui... Mesmo no... No castelo. Depois de eu ter derrotado... O olho. Então... Yeah... Eu estava correto... Sobre pensar que... Isso acontecia. Como raios eu consegui desear daquilo tudo? Boa pergunta Mas é evidentemente Algo que ajudou ali Foi simplesmente eu ter uma quantidade Absurda de vida Vocês podem dizer Porque você está atingindo tudo Ali e se colocando no caminho dos espinhos Isso obviamente Está fazendo você ser atingido Feito um idiota Mas eu digo Mas isso também está me dando dinheiro Então vale a pena Obviamente Nem para ter um tesouro ali Nem nada Tudo bem de uma maneira ou de outra Tem quadros do palhaço Nas paredes ali A propósito E isso Definitivamente é algo preocupante E a gente já sabe Derrote todos os inimigos Literalmente impossível Meu É sacanagem que eles colocam Algumas salas Que é impossível Você fazer aqui Eu acho que uma maneira De gerar melhor o castelo aleatoriamente Seria tipo Estritamente fazer algumas salas Que você consegue Pelo menos Ter uma chance De terminar com o personagem Que você tem Porque caso contrário Isso torna algumas salas Em perda de tempo E sei lá Eu acho que Isso não é algo Ideal para jogos Desse estilo Ou é Eu não tenho a menor ideia Eu Não Joguei tantos Robelike assim Para saber Honestamente Mesmo se eu tivesse encontrado Esse tipo de coisa Oh Em outro jogo Eu Não me lembraria Então Yeah Tudo bem Adeus Oh yeah Os ataques críticos São realmente bons Bons para Completamente Acabar com chefes Também Eu imagino Meu Você Cai Longe Aqui Quando você é atingido Imagino Que Com algum personagem Tem uma maneira De você Cancelar A sua queda Dependendo Dos genes Mas Eu Não sei Eu posso Inclusive Já ter encontrado Isso em algum momento Mas Eu Não sei Não sei se tipo Foi algo que eu percebi Ok Vamos continuar subindo Oh Beleza Maravilha Nós temos um teleporte Nós temos Franco E ok Eu posso em número alguma Entrar ali E sair explorando E quer saber Com a minha armadura Um pouco melhorada Eu acho que até vale a pena Eu tentar subir ali Um pouco mais cedo Deve compensar Pelo menos parcialmente Mas Eu vou deixar aquilo De lado Por enquanto Ser legal Se eu De alguma maneira Conseguisse Alterar A subarma Que eu tenho Porque Vagamente Eu me lembro Disso ser Uma possibilidade Mas Está vago Demais Na minha mente Qualquer Outro carro Pode Estacionar Lá Então Eu não sei Ok Eu já sei Exatamente Agora Para onde Eu tenho Que ir Hora de explorar Outros Campos Para isso Eu preciso ir para baixo Quero saber Eu acho que eu posso Já ter Explorado a maior Parte desse castelo Ahn Yeah Definitivamente parece Tipo Se eu for Mais para baixo Aqui Isso me leva Para Ok Ah Só anões Conseguem Passar por ali Eu acho Eu acho Mas realmente Não tenho certeza Que o achou Então não importa Ok Estou ficando um pouquinho Melhor Com os ataques Para baixo Tipo Eventualmente O seu servo suficiente Aprende Que a coisa Funciona E fim de história Oh Qual é Quer saber Eu acho que Magos potencialmente Permitem que você Utilize Mais de um item Subarma Mas eu Não tenho certeza Eu só Tenho dúvidas Não é dúvida Que aquele Frango Era bom No entanto Apesar de Tudo Quer saber Conveniente Que A maldição Desse castelo Também é algo Que deixa Frango Ficar Fresco E não estragar Se bem que Para falar a verdade Eu acho que Deve ter Em Algum canto Nesse jogo Tipo Frango Envenenado Como Algum dos elementos Aleatórios Aqui Você tem que Tipo Observar O sprite A cor Mas E fim Acho que eu Que eu conseguirei Eu já derrotei Todos os inimigos Objetivo Completo Yes Ok Qual vai ser A recompensa Dentro desse baú Oh beleza Bounty Bounty Oh oh Tá em algo Que realmente Se parece Como algo Que vai aumentar A quantidade De ouro Que eu consigo Obter em Qualquer tentativa Aqui Bom Isso foi Meu Catastrof Ok Novamente Você não pode Enquietar Chefe Novamente Aquilo foi Meu Catastrófico Mas Tudo bem Eu aceito Tem mais castelo Aqui embaixo Sim Ok Maravilha Meu É hilário Se não precisar A gente ter Duas salas De teleporte Uma do lado Da outra Mas Ok Castelo Não foi Completamente Explorado Na parte Principal Espero Que tenha Coisas fáceis Algo fácil Realmente Seria conveniente Ali Ok Tem Novamente Aham Aham Sim Com certeza Me pergunto Se tipo Você ler Aquilo É algo Que importa Ok Nada de pular Ahn Ahn Meu Eu acho Que eu teria Que ter tipo Dois dashes Aéreos Para Ok O objetivo Falhou Fim da história Fim Da história Ok E é um lugar Com Bastante inimigo Fraco Que não Me ofereça Muito problema Isso É o que eu Preciso Encontrar Por aqui Meu Eu acho Eu acho Que eu poderia Ter conseguido Aquele baú Mas Minhas chances Ficaram para lá Ok Tem uns baús aqui Ótimo Ótimo Ahn Tô começando A acreditar Que tipo Ahn Os retornos Aqui no castelo Já foram diminuídos Pra falar na verdade Tipo Tem uma quantidade Física Física Que Fixa de Tipo Óh Você consegue Tantas runas Nessa área Do castelo E você consegue Tantos Baús Etc E nessa Nessa outra área Você consegue Tanto Basicamente Faz sentido Funcionar dessa maneira Mas eu não sei Óh Maravilha É isso Que eu queria Atinga Os alvos Ahn Ok Ah Isso aqui Não é o que eu queria Ok Ok Isso Exige Concentração Como vocês Podem perceber Ah Meu É Pelo menos Eu consigo Ouro E ele vai Tipo Acelerando E é realmente Difícil Lidar com isso Oh Como eu disse Realmente Difícil Lidar com isso Eu mais ou menos Aprendi Mas é Ok Pera aí São 10 alvos Você tem que atingir Pelo menos Ok Passou perto Passou perto Consegui mais dinheiro Então Isso foi bom Isso já Torna essa tentativa Um sucesso Razoável Mas Se eu conseguir Pelo menos Tipo Andar um pouquinho Na floresta Isso vai aumentar Muito O sucesso O que eu não sei Se é realmente possível Porque tipo Eu chego lá Imediatamente Encontro Um cara com escudo E mais outros caras Tentando me atacar Então Sei lá Pode ser que eu acabe Sendo Wow Ok Interessante O funcionamento Daquilo Ahn Ai é isso Isso aqui é preocupante Papai Noel Continuar ali Eu acho que Simplesmente Tipo Papai Noel Vive na floresta Aqui Eu não sei Exatamente Quando Ele ficou preso Nessa situação Ok Qual é Ok Simplesmente Salte Atrás dele E é assim Que essa meitrica Funciona É claro Você pode Tentar atingir Aquele inimigo Por cima Mas Isso tem problemas Quer saber Vou começar a utilizar mais As minhas sub-armas Isso Realmente parece Algo importante Ok Ele simplesmente Ataca dessa maneira O esqueleto Ahn Yeah Não deixe Inimigos Terem chance De atacar Se você puder Isso Parece Um elemento Importante De sobrevivência Aqui Ok Ahn Esqueleto Com arco Ok Tudo bem Tá tudo funcionando Maravilhosamente Ok Temos mais um mago Ok Beleza Adeus Tchau Hum Eu acho que aumentar A quantidade de dano Que a gente consegue fazer É tipo Um elemento importante De tudo aqui Porque Meu DPS Tá começando A ficar Realmente baixo De uma maneira Realmente preocupante Mas Tudo bem Bom 44 de vida Progresso real Está acontecendo Espera aí Um instante Aquilo é Ok Eu pensei que tivesse Uma entrada Ali em cima Não tinha Eu acho que tem Oh Isso é Bem preocupante Mas é sucesso Não sei qual Race room Isso parece Algo bom Não sei Atingido duas vezes Quer saber De baixo pra cima É melhor Dois pontos De Dois pontos De burrice Ok Mas pelo menos Progresso Aconteceu Aqui Sem dúvida Alguma Paladino Faz tempo Que eu não Jogo Com paladino Ok Então Meu Tô com Bastante Dinheiro Aqui Eu não sei Mais o que fazer Quer saber Melhorar mineiro Isso foi Realmente Caro Quer saber Vou manter Esses dois Em algum Oh Não Oh Isso é Absolutamente Horrível Peraí Primeiro Runa Ok Ok Eu tenho Oh é Runa sanguínea Eu tinha esquecido Completamente Que eu tinha isso Ok Isso é incrível Você poder Aumentar aquilo Mas Ok Isso aqui Também É bom Quer saber Melhor do que O retorno De dano Mas Muita calma Nessa hora Porque eu estou Interessado Ah Qual é Peso De novo Sendo obstáculo Ah Não consegui Mais nenhum Pedaço Yeah Peraí Isso aqui Diminui Ok Isso aqui Aumenta O dano Crítico E aqui A chance Crítica Ah Quer saber Esses são Aumentos Que realmente Parecem Insignificantes Para mim Mas Ah Yeah Deixa eu simplesmente Comprar isso aqui E isto É um Sucesso Sem dúvida Alguma Oh E eu esqueci Eu podia simplesmente Ter guardado dinheiro Ah quer saber Eu não estava realmente Guardando dinheiro Para nada Quer saber Dois A vingança Do potencial De saber Eu vou ver Se eu vou Direto Agora Para a floresta Porque isso Porque isso é melhor Tipo Simplesmente Eu vou tentar Ser um pouquinho Mais ousado Nessa Minha Tentativa Aqui Porque Está começando A dar uma Estagnada No processo Progresso Em todas As tentativas Tipo Eu estou Obtendo Aos poucos Alguma coisa Quer saber Eu acho que simplesmente Equipar um monte De capas Com o vampirismo Deve ser uma boa ideia Uma ideia Melhor Do que Ah quer saber Eu não sei Eu realmente Não sei Qual O valor De cada Uma Das partes Ali Isso é Pera aí Oi eu não estou Recuperando Tipo Nem Pera aí Eu não tinha Algo equipado Quer saber Eu não sei mais Mas É isso Torna Tudo o que está Acontecendo aqui Realmente preocupante Vocês viram a quantidade De fogo Fora de tela Ali que estava acontecendo E aquilo Definitivamente Se qualificava Como realmente Preocupante Ah Essa salinha aqui Com a rampa Tipo Ela foi basicamente Retirada De Symphony of the Night Na verdade Pra falar a verdade Eu acho que Várias salas Podem ter sido Potencialmente Retiradas De Symphony of the Night Agora que eu estou pensando Mas é Eu acho que Algo importante Na próxima vez Que eu preciso fazer Simplesmente Aumentar A quantidade De peso Que eu posso carregar Isso É vital Ok Beleza Estamos aqui E nós temos Gosmas Eu acho que tipo Tem Gosmas Extra gigantes Que vão Eventualmente Ou não Eu poderia Ter bloqueado Se bem que não ia Fazer sentido Porque eu estava Ser atingido De dois lugares Diferentes Então tudo bem Mula sem cabeça Ah Tudo bem De uma maneira De outra Ir Meu Eu simplesmente Levei Recuperação Recuperação de vida Eu precisava Daquilo Ok Mula sem cabeça Não é um problema Tão grande Evidentemente É um cavalo Não uma mula Como o jogo Diz Mas Mesmo assim De uma maneira Ou de outra Ok Beleza Baú Isso é o que eu quero Isso é o que eu preciso Isto me dá Oh Ok Peito prateado Isso É fantástico Ok Novamente Isso só confirma Que eu realmente Necessito De Opa Conseguir Mais Peso Aumentar peso Antes de sequer Comprar Parte de armadura Ali Etc Ok O que é isso? Óculos Ok Isso simplesmente Cancela a visão Ali E fica engraçado Mas Por mais Legal que seja Ok Isso aqui Foi simplesmente Injusto Puro Azar Da minha parte Ok Então Será Que eu Sobrevivei Sobrevivei Virei Ainda Por Bastante Tempo Boa Pergunta Aqui Embaixo Ok Se Ok Esses inimigos Não andam Então De boa E eles estão dando Uma quantidade De dinheiro Aqui Realmente Boa 1474 Continua sendo Baixo Pra mim Então Ó Qual é Você não pode Atacar diretamente Na sua frente Eu nem percebi Que Aquele inimigo Paciência Aumentar Comprar equipamento É mais barato E mais flexível Que aumentar Os seus stats Eu sei Mas Para isso Eu preciso De peso Que é um stat Base